Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra quem é novo por aqui, já se inscreva aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue também lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas e quinta-feira feliz demais, hein? São Paulo venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro, a equipe difícil, né, do Atlético Paranaense. O jogo foi 2x1 e nós temos muitos destaques pra falar. Fica até o final desse vídeo, porque a gente vai falar sobre contratação chegando, vai falar também sobre a próxima partida, que tem detalhes importantíssimos. Então, vamos lá! São Paulo abriu o placar com o Ferreirinha após uma linda assistência do Caleri, né? Fez um pivô perfeito, protegeu, virou Ferreirinha em um golaço de esquerda, abriu o placar. São Paulo acabou em mais uma partida levando gols, né? São Paulo venceu os últimos três jogos contra o Criciúma, contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense. Beleza? Ponto positivo. Mas, nos três jogos que venceu, nós levamos gols em todos. Então, isso é um probleminha aí. O Jandrei fez a gente passar um sofrimento danado no último lance, que ele soltou a bola ali, quase que o Pablo empata. São Paulo com um jogador a mais, quase cede dois pontos de graça pro Atlético Paranaense. O Jandrei precisa passar mais segurança pra gente, não é mesmo, rapaziada? Mas, o ataque definiu, né? Depois, o Caleri, após uma bobeada da zaga, acabou aí dando números finais a partidas. Ele quase não faz. Saiu sozinho, chutou. O goleiro fez uma defesaça, beleza. E, no rebote, o Caleri acabou aí marcando, né? Então, muito legal. Caleri e Ferreirinha fazendo gol pelo segundo jogo seguido, né? Até porque eles tinham feito contra o Bahia. Fizeram contra o Atlético Paranaense. Mas, os dois levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos pro próximo jogo. Ferreirinha tomou mais um cartão besta, né, rapaziada? Contra o Bahia, ele fez o gol, tirou a camisa amarela. E, ontem, ele estava sendo substituído. O jogo estava, entre aspas, até um certo quanto tranquilo. Enrolou pra sair, tomou o cartão e está suspenso. Na melhor fase dele, né? Está jogando muito, vencendo um dos principais jogadores do São Paulo. E aí, é suspenso pro próximo jogo. Um grande desfalque. E, além dos dois, o Zubeldia, mais uma vez, tomando o cartão vermelho. Ele voltou de suspensão justamente contra o Atlético. E aí, foi expulso e está fora agora contra o Bragantino. E o Cubeiras, né, que é o seu auxiliar, que comandou contra o Bahia, também foi expulso. Então, teremos o Milton Cruz aí no gramado contra a equipe do Bragantino. O que vocês acharam da vitória do São Paulo? Pra mim, é uma vitória contundente. São Paulo jogou bem. Dava pra ter passado menos risco? Na minha visão, dava. Mesmo sendo fora de casa, com pressão, estádio maravilhoso. O estádio empurrado por muita gente, né? A torcida do Atlético fazendo um espetáculo, mas, na minha visão, dava pro São Paulo ter passado menos risco. Mas, o que importa, a gente conseguiu. Foram os três pontos. Neste momento, estamos no G4. Há seis pontos do líder Flamengo. Podemos ser ultrapassados hoje pelo Bahia, mas nós estamos na briga. O que você acha? Está quase chegando aí a reta final do primeiro turno. Dá pro São Paulo sonhar com o título? Na minha visão, dá. Apenas seis pontos, repito, seis pontos nós estamos da equipe do Flamengo. Na minha visão, dá pra sonhar. Precisa ser mais consistente, mais contundente, matar os adversários, não sofrer igual sofreu, perdendo pra Vasco sendo goleado, perdendo pro Cuiabá em casa, empatando um jogo que não era pra empatar com o Corinthians. Então, esses pontinhos, obviamente, fazem diferença. Mas, nós não podemos deixá-los no caminho. E, se a gente quiser brigar por título aí, temos que conquistá-lo todos esses. E o próximo jogo do São Paulo, como eu disse pra vocês, é contra o Bragantino neste próximo sábado. E uma informação importantíssima, de agora já, a CBF alterou o horário do jogo. O São Paulo iria jogar com o Bragantino às nove da noite neste próximo sábado. E agora o jogo será às oito da noite, tá bom? Então, trocou o horário das vinte e uma pras vinte e o São Paulo vai jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino. E assim que acabar São Paulo e Bragantino, temos Copa América, Brasil e Uruguai, jogo às dez da noite. Então, sabadão pra todo amante aí do futebol, vai ser maravilhoso, se Deus quiser, com a vitória mais uma vez na nossa equipe. E aí, o Zubeldia vai ter que mexer nesse time, né? Por quê? Nessa última partida, nós só tivemos o Luciano como desfalco. Estava suspenso esse quarteto aí que vem jogando, é Lucas, Luciano, o Ferreirinha e também o Caleri. Nós não tivemos o Luciano que estava suspenso. Pro próximo jogo, o Luciano volta, mas Caleri e Ferreirinha não estarão à disposição. Provavelmente, ele deve colocar o Rodrigo Nestor e aí o André Silva lá na frente, né? Provavelmente, imagino que seja esse o São Paulo. Mas, nós não podemos ter apenas o retorno do Luciano pra esse jogo. Bobadilha, que foi eliminado com a seleção paraguaia no Copa América, é esperado no Brasil até sexta, né? Até amanhã e pode, ainda é uma dúvida, mas pode aparecer na relação da partida deste próximo sábado. E também o Rafinha, galera. Exatamente o Rafinha estará à disposição pra essa próxima partida do sábado. Vai ficar nas mãos do Zubeldia, mas o jogador já está recuperado de lesão. Então, boas notícias aí pra esse próximo sábado, apesar desses desfalques que nós vamos ter. Combinado? Outra informação muito importante. Ontem, quem acompanha o canal alemão já sabia, mas ontem tivemos aí o Alexandro assistindo a partida entre Atlético Paranaense e São Paulo lá na Liga Arena. Mas, só esclarecendo mais uma vez pra vocês e confirmando a informação que a gente tinha trazido no vídeo de ontem aí, O jogador foi convidado do Atlético Paranaense. Pra quem não sabe aí, ou pra quem não se lembra, ele é revelado pela equipe e foi profissionalizado por lá. Então, ele estava na capital e foi convidado pela equipe do Paraná. Não foi um convidado do São Paulo, mas sim, ele segue interessando ao tricolor. Tanto que o Belmonte deu uma entrevista pra KZTV falando justamente sobre este interesse. E vamos falar sobre o Thiago Mendes, exatamente o Thiago Mendes, que pode estar de volta à equipe do São Paulo já nesta próxima semana. Informação aqui de última hora, uma bomba confirmando aí que está muito, mas muito próximo do Thiago Mendes ser novamente jogador do São Paulo. Então, ele está de volta. O jogador, ele se acertou com a equipe do São Paulo, contrato de três anos. E agora, restam apenas detalhes finais pra que o São Paulo se acerte com a equipe do Al-Rayam do Catar. Vale lembrar que a janela de transferências está muito próxima de ser iniciada, né? Hoje é dia 4 de julho. A janela se inicia no dia 10. Então, daqui seis dias, pouco mais aí de cinco dias, a janela se inicia e o São Paulo deve ter a confirmação do volante Thiago Mendes de volta, né? Ele que passou aqui em 2015 e 2017, depois foi pro futebol francês, jogou muita bola no Lille, jogou muita bola no Lyon, inclusive encarando aí de igual pra igual a equipe do Paris Saint-Germain. É um clássico muito forte por lá. Jogou muito, está no Al-Rayam e será jogador da equipe do São Paulo. Restam apenas pouquíssimos detalhes pra que isso seja confirmado e que o jogador esteja oficialmente de volta. Pra mim, um grande reforço, esse meio de campo, vamos dizer assim, ele vem sendo muito alterado nesses últimos dias, nesses últimos meses, porque a titularidade era do Pablo Maia e também do Alisson. Pablo se machucou, veio o Bobadilha, estava confirmando a sua titularidade, jogando bem, foi pra seleção. Veio o Galopo, né? Não aproveitou a oportunidade e agora veio o Luiz Gustavo, né? Que vem tendo uma sequência. Mas agora, o Bobadilha volta da convocação e o Thiago Mendes está chegando, né? Então, como é que o Zubeldia vai montar esse time aí? Se você fosse escalar o São Paulo, como que você montaria? Deixa aí no seu comentário, né? O seu meio de campo, né? Um trio de meio campo, um quarteto. Deixa nos comentários a sua opinião. Falando mais um pouquinho sobre o jogo de ontem, a gente tem que dar alguns destaques. O Jandrei, pra mim, não foi seguro, apesar da nossa vitória. Alan Franco e Arboleda fizeram uma partida monstruosa. Igor Vinícius e Wellington foram regulares, na minha visão. O Igor acabou começando a jogada do primeiro gol, mas falta um pouquinho mais. Meio de campo, o Alisson jogou muita bola, rapaziada. Alisson e Alan Franco estão jogando muito. Wellington, rato, apagado. Lucas Moura, apagado. E aí, destaque aí pro Caleri e também pro Ferreirinha, que foram os autores dos gols mais uma vez. E que trouxeram esses três pontos pra casa. Caleri, brigador. O Wellington cavou uma expulsão do goleiro, né? Um lance totalmente, vamos dizer assim, de malandragem do futebol do Wellington. Então, o goleiro acabou agredindo o jogador e foi corretamente expulso. Inclusive, ele mesmo admitiu o erro após a partida na sua entrevista. E o São Paulo acumula mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Então, a gente volta do Paraná na bagagem com três pontos importantíssimos que podem nos fortalecer demais, demais, demais neste Campeonato Brasileiro. Obviamente, a gente não pode passar por momentos conturbados e turbulentes igual foram nessas últimas partidas aí. Aquele empate contra o Corinthians. O empate contra o Internacional dava pra ter vencido. Aquele gol contra o Caleri pode se dizer que foi até mal anulado. Mas foi um jogo assim que o São Paulo não foi tão contudente igual foi contra o Corinthians. Porque contra o Corinthians a gente saiu na frente duas vezes. Dava pra gente ter vencido. Então, era um resultado assim que a gente poderia ter saído melhor. Contra o Cuiabá a gente perde em casa. Contra o Vasco a gente é goleado. Então, é que a gente não passe mais por esses momentos. Então, essas vitórias contra o Cristiúma, né? Com aquele golaço do Lucas Moura, do Luciano, desculpa, de falta. Um gol do Alisson também. Vitória contra o Bahia, muito bem. O Bahia jogando um futebol lindo de se ver. E o São Paulo foi lá e fez 3x1. Poderia ter feito até 4x1 com aquele golaço. Mais uma vez do Caleri, que poderia não ter sido anulado. E agora, essa vitória fora contra a equipe do Atlético Paranaense. Que foi muito, mas muito importante mesmo. Então, deixa aí nos comentários o que você acha. Sobre esta partida. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Tá bom? Fechado, rapaziada? Compartilha com todos os seus amigos este vídeo. Curte aí para a gente dar aquela moral. E fiquem com Deus. Um abraço. E valeu!